Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Então é isso aí, continuando aqui na nossa rotina Vamos voltar lá para o centro Aqui já tá dando tudo quase mais ou menos certo Vamos pegar o restante de pecinhas lá no centro Que está faltando Muito obrigado aí por todos vocês assistirem meus vídeos Comentarem Darem suas opiniões Seus conselhos E qualquer informação está tudo na descrição do vídeo Lá no meu site Caixa postal, etc, etc É só acessar na descrição do vídeo Temos o patrocínio aí do Lá do Caio, do restaurante Tá na descrição do vídeo também Restaurante japonês Bom pra caramba, nunca fomos lá Mas ele sempre traz umas comidinhas E aí meu brother? Tá filmando, e aí? Bom dia Tá indo pra onde? Mó trânsito pra lá, hein? Falou, vai, bom dia Tá isso aí, a moto proporciona isso aí É uma distração você ir conversando com os caras, não é? Olha lá os caras, vamos lá Caminhão quebrado? É brincadeira Desta falta... Desta falta... Desta falta... A CIDADE NOVA 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 Obrigado, obrigado, até os próximos vídeos